Sport TV, o canal campeão! Vivo 4G com o Clus da Vivo Aqui sobrou mais um cartão, agora pro Ailson, né? Vai acumulando aí, olha onde o Ailson levantou a perna Foi pra dividida, chegou rasgando, foi imprudente É mais, eu acho que o cartão amarelo ficou barato pro Ailson Concordo, Vilaron Exagerou na dose o Ailson, viu? Lembra? Diga Até o zagueiro Maurício do Sport ficou bastante preocupado com a situação de jogador do ABC Ele chegou aqui na linha lateral e chamou os maqueiros dizendo que o jogador estava desmaiado Torcedor do Sport vaiando É, não foi legal a atitude do Ailson Exagerou na dose ali É difícil, não dá pra fazer um juízo de valor, mas olha só Você consegue recolher numa hora dessa aí, é maldade Exatamente É que é pelada, você dá um chutão desse, mas você dobra o joelho pra evitar exatamente esse tipo de contato Ele mantém a perna estendida ali até pegar no pescoço do adversário Cartão vermelho na hora Ficou barato, errou o árbitro ao não expulsar o Ailson